Ao longo de 20 anos, a Eco Rodovias conquistou 10 concessões e 2 ativos de logística. Com isso, levamos desenvolvimento para 8 estados distribuídos por mais de 3 mil quilômetros de rodovias. Também contribuímos para as exportações do Brasil com terminal portuário com capacidade para operar 700 mil containers por ano e um pátio regulador, que ajuda a organizar o fluxo de entrada para o porto. Em 20 anos, mais de 13 bilhões de reais foram investidos em melhorias, que levaram desenvolvimento a várias regiões do país, como o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, ligações da ponte Rio-Niterói a importantes avenidas do Rio de Janeiro, duplicações e trechos das rodovias BR-101, BR-277 e BR-50, o anel viário de Cubatão e a nova entrada de Santos. Entre as grandes realizações está ainda a construção da pista descendente da rodovia dos imigrantes. Concluída há 18 anos, é considerada a obra modelo de gestão ambiental pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e, até hoje, uma das grandes referências na engenharia nacional. É nos momentos de crise que entra em cena a nossa capacidade de renovação. Foi assim no deslizamento que levou parte da pista da Anchieta, logo que a Eco Rodovias assumiu sua concessão, nos episódios das grandes chuvas no Rio Grande do Sul em 2009, e mais recentemente, em 2020, ano em que transformamos a adversidade gerada pela pandemia em solidariedade. Em abril de 2010, a Eco Rodovias passou a negociar suas ações na Bolsa de Valores, um passo importante que nos permitiu financiar investimentos decisivos, além de elevar nosso patamar no rol de empresas nacionais do setor de infraestrutura. Desde o início da nossa atuação, já realizamos mais de 4 milhões de atendimentos médicos e mecânicos. Isso significa cuidado, comodidade e entrega com máxima qualidade aos nossos usuários. A Eco Rodovias já recebeu inúmeros prêmios, que refletem todo o reconhecimento pelos bons serviços prestados, pela eficiente gestão de nossas empresas e por nossa preocupação com a sustentabilidade e a inovação. Nossos usuários têm à disposição um amplo parque tecnológico. São quase 700 câmeras de monitoramento, mais de 500 cabines de pedágio, 162 painéis de mensagem e 275 contadores de tráfego, entre tantos outros equipamentos, que tornam o dia a dia de todos muito mais seguro. Formamos um ecossistema inovador que possibilita a evolução interna, incluindo parcerias com empresas consolidadas no mercado e projetos em conjunto com universidades. Preocupada com o meio ambiente, somos uma empresa carbono zero. Neutralizamos toda emissão de gás carbônico na atmosfera, o que nos torna uma empresa amiga do clima há mais de 7 anos. Há 9 anos, fazemos parte do Índice Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, o que nos coloca no seleto grupo das empresas mais sustentáveis do Brasil. Desde 2006, mantemos um centro de serviços compartilhados, o que proporciona mais segurança, competitividade e coesão aos nossos negócios. Fazemos parte do Grupo Gávio, o segundo maior operador de concessões rodoviárias do mundo. Temos um forte programa de governança corporativa, que contempla controles internos, auditorias, gestão de risco, além de um amplo programa de compliance, com código de conduta e comitê de ética. A Eco Rodovias possui as mais exigentes certificações do mercado, que atestam não apenas a qualidade dos nossos serviços, mas também a forma correta como eles são prestados. Além disso, somos a primeira concessionária de rodovias do mundo, com a certificação ISO 14001, pelo nosso correto desempenho ambiental. Ao longo da nossa jornada, criamos e abraçamos programas sociais que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas. Como EcoViver, Papai Noel existe, de bem com a via, na mão certa e viveiro de mudas. Para que todos possamos caminhar na mesma direção, criamos um conjunto de princípios que nos guiam sobre como devemos conduzir nossas ações. E para que todos se sintam representados e incluídos, criamos o programa Diversidade e Inclusão, o caminho para todos que aprimoramos diariamente. Sabemos que um ambiente só é agradável se tem equidade, respeito e espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas. Nossos programas de recrutamento e seleção são sempre isentos e justos. Adotamos iniciativas para atrair novos talentos como o programa de treinis e o Construindo o Futuro, que já trouxeram e formaram muitos dos nossos líderes. Uma das maiores conquistas destes 20 anos certamente é o número de vidas que já salvamos. Seja pelas melhorias de infraestrutura, seja pelas ações de educação para o trânsito ou mesmo pelos atendimentos prestados nas rodovias ao longo de duas décadas, conseguimos uma redução de mais de 50% no número de acidentes e mortes em nossas rodovias. A Eco Rodovias é essencialmente formada por pessoas. São vocês, nossos 4.400 colaboradores, os grandes responsáveis por tudo que já conquistamos até hoje. Obrigado por ajudar a construir esta história de sucesso. Obrigado por ser Eco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.